Olha, a polícia... Rapaz, o Piauí, eu vou te dizer, quase uma tonelada de droga, só pura cocaína. Aí o povo não quer mais trabalhar, quer viver vendendo droga, olha aí. A polícia rodoviária apreendeu esse caminhãozão aí, essa carreta, lá em Picos, com 775 tabletes de cocaína. 100 era de pasta base e 600 de cloridrato de cocaína. É cocaína, uma tonelada. É a maior apreensão do Brasil! Era uma carga de milho, o cara botou a droga no carro e cobriu de milho, né? Rapaz, só esse dinheiro aí é 130 milhões de reais. O cara não precisa mais nem jogar na lota, não, não precisa não, na Mega Sena, né? Eita, meu Deus, é por isso que essa juventude tá louca, porque acha que o mundo da droga compensa, né? Mas olha esse aí, ó, esse aí tá lascado bem no meio, viu? Vai responder pro tráfico de drogas, não consegue mais nada na vida e agora? Agora deu ruim, né? O Rony Oliveira tem essa matéria completa. Oi, Rony! A droga foi encontrada em meio a uma carga de milho a granel. O caminhão que transportava o entorpecente saiu do estado do Mato Grosso e tinha como destino o estado do Ceará. No veículo estavam um condutor e um passageiro, que demonstraram postura suspeita no momento da abordagem. Após uma vistoria, foi constatado que ambos tinham passagem pela polícia. Durante o interrogatório, o passageiro confessou que transportava pequenas trouxinhas de cocaína para a venda em postos de combustíveis durante o trajeto. Mas após uma inspeção na carga do veículo, foi possível encontrar várias caixas com tabletes de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa foi a maior apreensão de cocaína da história no Piauí. Foi também a maior apreensão no Brasil este ano. A carga de quase 800 quilos chega a ser quase o triplo de toda a somatória das apreensões de cocaína realizadas pela PRF no ano passado. O superintendente da PRF no Piauí disse que essa foi uma apreensão incomum na região, tendo em vista que grandes cargas de drogas normalmente são encontradas e apreendidas em regiões de fronteira com outros países. Ainda de acordo com as autoridades, a apreensão do ilícito foi possível devido a uma parceria entre as superintendências da PRF dos estados do Piauí e Mato Grosso, além do apoio da Polícia Militar. Nós não temos fronteiras, nós somos espalhados por todo o Estado brasileiro, mas quando nós agimos como polícia, quando nós produzimos conhecimento na área de polícia, ele é disseminado por todo o território brasileiro. Então foi um conhecimento que foi originado no Mato Grosso, então a PRF do Mato Grosso nos repassou e nós fizemos a apreensão da droga aqui no Piauí. Isso tem sido uma constante e isso também explica em parte os resultados que a polícia tem obtido nessa questão de apreensão de drogas em todo o Brasil. Rapaz, quase uma tonelada de cocaína, porque se fosse a maconha ou o crack é mais barato, mas aí é ouro puro. 130 milhões de reais, é dinheiro que dá para eleger um deputado federal. Ora um, o cara com 130 milhões ele elege vereador, elege deputado federal, por isso que está cheio de bandido em Brasília. Está cheio de bandido vestindo paletó e gravata e você ainda bate palma para ele nos comícios. É uma vergonha isso. O narcotráfico, a bancada da bala, a bancada da bíblia, é tanta bancada de bandido e usando o nome de Deus para ser eleger. Aí eu pego um dinheirão desse aí, ora se o cara pega 130 milhões de reais, ele não precisa nem de mais nada, né? É escado comprar até a justiça, é um perigo, viu? Então, vamos lá.